Vamos então conhecer as atletas aí de pertinho, começando ali pela raia de número 1 com a Dayana Iabarra, equatoriana ela dá aqui bem embaixo do vídeo depois a segunda, de baixo pra cima do vídeo, na raia de número 2 a Inês Coronel, do Uruguai depois vem na raia de número 3 a Elimar Del Carmen Barrios, da Venezuela está aí na raia de número 3 e na raia de número 4, a Carolina Colorado Enal Carolina Enal, da Colômbia, recordista do campeonato vai ter um belo duelo aqui, Carolina Enal, recordista do campeonato Fernanda Alvarenga, do Brasil, como a recordista sul-americana está aí ela se aquecendo, dando tchauzinho ali pra galera está na raia de número 5, a Fernanda e na raia de número 6, a Florencia Perotti, da Argentina ao lado dela, outra argentina Belen Garcia Nunes ou Nunes, né? na raia de número 7 e pra fechar, na raia de número 8 Érica Torrelhas, da Venezuela aí você vendo, atleta lá na raia de número 8 Prova deve ser bem equilibrada a Carolina Colorado já pela manhã bateu o recorde de campeonato e a sua marca é a melhor marca pessoal é novo recorde colombiano esse 2, 14, 36 que ela fez pela manhã uma boa e tarefa dura aí pra nossa Fernanda Alvarenga na raia de número 5 vamos então pra largada dos 200 metros, costas e valendo, 200 metros, nada de costas nova feminina, de olho aí no índice olímpico o Brasil ainda não tem representante pré-classificada, né? nenhuma brasileira nadou nessa marca de 2 minutos 10 segundos, 84 centésimos a torcida é pela Fernanda Alvarenga do Brasil na raia de número 5 e ela larga, ela larga pra ali atrás por enquanto da líder da Carolina Enal a Carolina tem uma parte submersa muito boa ela vai forçar isso nas voltas mas isso também cansa ela no final você vai ver agora na virada ela fica mais tempo embaixo da água abre um pouco, mas isso no final pode ser onde a Fernanda vai ter que atacar, tá vendo? quando ela sai da virada realmente ela tira uma boa vantagem a Fernanda vira nesses primeiros 50 metros ali na terceira colocação ali é muito começo de prova ainda lembrando que é uma prova de 200 metros mas tenta forçar o ritmo desde o início a Carolina Enal que vem e vem demais nesse sul-americano, hein? a colombiana, impressionante foi bronze nos 100 metros borboleta ontem ouro nos 50 borboleta hoje e mostra toda a sua versatilidade ao nadar também essa prova do nado de costas e foi um bom tempo, né? inclusive, diga Mariana e só pra gente ver como esse índice olímpico é muito forte 2,10 e 84 pra gente ter um comparativo o recorde sul-americano é da Fernanda Alvarenga com 2,12 e 32 realmente as brasileiras não vão ter tarefa fácil pra fazer esse índice pros Jogos Olímpicos de Londres mas a gente fica na torcida são 2 segundos aí, né? praticamente pra serem baixados vem na liderança a Carolina Enal a brasileira Fernanda Alvarenga virou lá na metade da prova na terceira colocação e agora começa a ficar complicado, né? porque a Carolina Enal domina a prova saiu forte e não tá cansando ela virou nos 150 e vem agora para os últimos metros Fernanda Alvarenga agora conseguiu nessa virada assumir a segunda colocação por enquanto vai conquistando a medalha de prata a brasileira Fernanda Alvarenga a Carolina Enal vem pra conquistar mais uma medalha de ouro que seria a segunda dela na competição acabou de conquistar na primeira prova do dia nos 50 borboletas e agora mostra também que é forte no nado de costas Carolina Enal da Colômbia vem pra bater pra ganhar a medalha de ouro na raia de número 4 e a prata vai ficar pro Brasil a prata pra Fernanda Alvarenga batendo ali na raia de número 5 e na raia de número 3 a medalha de bronze para Elimar Barrios da Venezuela a classificação é da prova Carolina Enal a primeira colocada ela que nadou na raia de número 4 atleta da Colômbia com o tempo ali de 2,16,99 a prata do Brasil com a Fernanda Alvarenga que nadou na raia de número 5 a terceira colocação pra raia de número 3 a venezuelana Elimar Barrios 2,20,64 as três primeiras colocadas nos 200 metros costas da Feminino que nos tira